Para quem tem entre 16 e 18 anos ou mais de 70, o voto é facultativo. Mas ao contrário do que muita gente diz por aí, um voto faz sim toda a diferença. Por isso mesmo que você possa escolher não votar, vote. Você que tem 16, 17, use sua juventude para expressar sua vontade. E você que tem mais de 70, use sua experiência para votar. Porque assim como quem ainda vai nascer, você também é responsável pelo futuro da sua cidade. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral.